Olha que felicidade, meu velho pai, meu pai lindo que eu amo tanto, completando 70 anos. Escolher uma história, assim, é muito difícil, porque a gente tem uma vida muito intensa, amorosamente, profissionalmente. Mas eu vou lembrar de alguma coisa mais perto, assim. Eu acabei de gravar uma música que ele fez pra mim, especialmente, chamada Praga, que tá no meu disco. E é uma música linda, uma música moderna, uma música de uma cabeça que não para, de um artista que não se acomoda, que tá sempre em plena mudança e evolução e conectado com o mundo, com tudo. Meu pai é uma fonte inesgotável de aprendizado. Eu tenho a sorte de ter nascido filha dele e, realmente, isso é muito especial pra mim. Realmente, é uma energia que vocês não têm como entender, assim. Muito do que eu tenho hoje, mesmo, de energia profissional, vem dele, assim. E energia afetiva, vem dele. Muita coisa vem dele, né? Nariz, vem dele. Te amo muito, pai. Esse show vem só coroar esse momento tão incrível. E tô louca pra assistir pelo Google, porque eu não fui assistir. Mas hoje eu vou assistir. Então, vocês também, divirtam-se. E parabéns. Te amo.